Muito bom dia, Pacho! Viu? Já tem dia. Estou em fase de crescimento. Estou em fase de crescimento? O que que temos aqui, Pacho? Alvinhos, alveia, whey, pãozinho, uma melzinha suave vou começar o dia. Vamos agora então, saindo do hotel diretamente para Muscle Contest Cascavel, porque aqui é Cascavel de verdade, vamos dar uma olhada em todos os atletas da Integral Médica e mostrar esse evento pra vocês. Você está se sentindo renovado? Preparado, desde ontem. O que você estava carvando ontem? Eu fiz 6 refeições de batata e tilapia. E hoje é que você foi presenteado então com mega hambúrguer. Foi, já. Vamos lá. Acredito que é o único carbo que vai ter no dia então para dar aquela pump a mais. Dar uma renovada no espírito. que vai ser um dos primeiros a subir né? Então, acho que não precisa cargar mais. E teu ânimo melhora depois do hambúrguer ou não? Você preferia estar naquilada? Não, não no hambúrguer, com certeza. Manso Contest Cascavel e eu estou aqui com essa lenda. Fabrício Pacholó que trouxe... 10 atletas. 10 atletas que se multiplicaram. Porque ontem ele me falou que eram 9. O que que aconteceu? De repente alguém resolveu virar ser um atleta que te viu e falou Pacho me abraça cara. Vem ser meu papai. 9 atletas mais um co-atleta. Co-atleta? Porque eu tenho o Maicon que é meu atleta. E daí tem o filho do Maicon que é meu neto. Que é o Renan. Um atleta cadeirante. Entendi. Ele levou aquela força para o Maicon. Ele faz a preparação em conjunto ali. Ele está representando ele hoje também. No dia de hoje você cuida da preparação de quantas pessoas? Mais ou menos, né? Não sei. Eu tenho até final do ano 45 atletas em preparação. 45 atletas. Mulher e filho. Qual é a mágica? Ele está pensando porque nem ele não sabe. Organização. Detalhe. Mulher, filho e mulher grávida. Exato. E está vindo mais um herdeiro por aí. Minha filha nasce dia 24 de setembro. Como é que você vai dar conta, bicho? Cara, me explica. Porque eu estou muito curioso. É uma missão. Cara, acho que a organização é o principal. Tem horário para tudo. Tem horário para assessoria. Horário para treinar os monstros no overall. Horário para ficar com o filho. Horário para ficar com a esposa. Tudo determinado ali. Nesse momento agora, você está se sentindo oprimido pelo meu shape? Não. Tudo bom. Porque está do peito. Minha peito está larga. Vai ter mais alguma viagem esse ano internacional? Tem, né? Olímpia. E depois tem a missão Romênia ainda. Ah, é verdade, cara. Tem um Romênia. Está com boa expectativa? Boa, né, cara? Vamos ao Rafa, que está voando. Sim. O Cruz, que vai apresentar já um físico bem superior. E boas expectativas, cara. Boas expectativas. O Horst também. O Horst que vai estar indo para lá também. O Horst agora conversou esses dias. Ele vai pretender ficar uns dias em Curitiba também. Hum, entendi. Fazer uns treinos com técnica e brutalidade. E daí mais os campeonatos dos amadores aqui pelo Brasil, né? Para outra coisa ali que eu determinei para não pirar demais. Como muito atleta, eu não estou pegando mais de dez atletas por preparação. Dez atletas eu acho que é o limite, assim. Eu consigo dar uma atenção. E uma coisa que os atletas reconhecem é o que eu consigo dar de atenção e os cuidados com eles. Então, eu já cheguei a ter dezesseis atletas na mesma competição. E isso fica muito louco. Então, dez, assim, eu acho que é um número que eu consigo dar uma atenção e não pirar a cabeça. O Rafa vai agora então para o Romênia. Ele está começando a temporada 2022. Comecinho mesmo dela, né? Que começa agora em 2021. Você acha que essa é uma estratégia acertada, boa? Porque se ele consegue a vaga logo no início, ele tem um ano inteiro daí de técnica com brutalidade e tranquilidade. Obrigado. Essa que é a ideia então. Eu acho ótimo. Se ele fosse tentar algo ainda esse ano, ele ia ficar muito acelerado o processo. Ele estava muito no limite. Então, eu acho que ele ia acabar pulando etapas. Então, ele conseguiu iniciar uma boa preparação. Tempo bom de pré-contest. Se a vaga vier, eu acredito que vem, aí o cara fica tranquilo, um bom off para se preparar para o Olímpia do ano que vem. Bom, agora uma pergunta particular. Sua opinião. Alguns atletas, inclusive o Rafa, inclusive o James Hollinshead também fez isso no ano passado. Eles conquistaram a vaga, mas... No caso do Rafa, pronto. Ele teve outros problemas pessoais. Mas o caso do James, ele não queria fazer uma apresentação normal. Ele quer chegar e chocar o mundo no primeiro Olímpia dele. Ele conseguiu a vaga para o Olímpia desse ano de novo e vai fazer a sua estreia agora. Se você conseguisse a vaga, você faria a sua estreia logo de cara ou você tentaria a vaga mais para frente de novo para poder fazer uma apresentação mais marcante sem ser mais um no palco? Ah, vou falar pelo Rafa e pelo Cruz ali. Eu acho que eles conseguindo a vaga, é muito interessante eles irem para o Arma do ano que vem. Arma no Brasil. Competir aqui no Brasil, mostrar o físico, não ficar também tanto tempo em off. Eu acho que uma estratégia boa é para o time de estar no Brasil aqui, valorizar os eventos aqui no Brasil. Para eles, eu acho que seria uma boa. É o que eles têm em mente. Maravilha. É isso aí, Fabrício Pacholocchi sendo oprimido aqui por mim, lógico. O Vitaly ensinou a pose de mão trocada com os meus atletas da mesa. O Arouquinha está voando agora. Vitória na Searta, Vitória na Searta. Faz a pose de abdômen. Mostra esse abdômen ali, olha. Mais um filho. O Marco, ele é na Bodybuilder, mas eu vou estrear ele agora na Classic, com velha dobrada em categoria hoje. Então a gente está fazendo algumas transições. Oi, Marco. Na Bodybuilder é agressividade, é mais musculoso, é carent. E na Classic a gente está tentando aquela suavidade. Vamos ver o que vai dar aí hoje. Mas só o Conteste Cascavel apresentando agora a delegação londrinense aqui. Estou falando com ele, Carlos Pereira. Cargalão, qual é a tua expectativa? Veio para ganhar ou não? Ah, sim, né? Eu já vim de uma crescente dentro da preparação nesses últimos dias. Por mais que tenha sido conturbado esse estágio final, mas o corpo evoluiu muito bem. Joguei uma estratégia inicial de tentar descer para a categoria 90kg, que não deu certo, porque meu corpo chegou num limite de peso ali, ele travou, né? Só que isso foi bom porque trouxe uma condição na qual eu vou subir aqui e já vou usar o rebote daqui para embalar para o olímpico e poder apresentar uma condição melhor ainda. É isso que eu ia perguntar. Um bom volume muscular, inclusive. Você acha que essa prévia, você consegue alterar alguma coisa desse final de semana para o próximo no teu shape? Ah, consigo. Consigo tranquilamente porque já foi feita uma estratégia visando isso. Como nós sabíamos que o tempo de preparação que eu tinha era curto, o tempo de preparação que eu digo é assim, de foco mental só na preparação. Porque, como todos sabem, eu acabei de construir minha casa, meu filho nasceu recente, então eu tive um tempo de foco mental curto. Onde eu trouxe uma condição que vocês vão ver mais tarde aí nos palcos e a meta é já chegar para o olímpico muito mais seco e com mais volume muscular. E agora nós vamos ver uma prévia. Saca! 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 Obrigado. Quem quiser saber mais desse cara, tem uma história dele no meu canal, que a gente conta um pouco dele e esse cara que é superação. Tenho muito orgulho de trabalhar com ele. Qual que é o Instagram, Renazão? Arroba R.Gustavo Anderlane Soares. Segue aí, pessoal. Música Aê, travou? Música 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 O que que é isso que você tá comendo? Segredo. Segredo, hein, cara? É tudo mentira isso aqui. Tem uma lasanha escondida na mochila. Pode falar que eu tive que comer uma lasanha agora. Não, é frango e batata doce. Lasanha de frango com batata doce. Você já provou esse sabor? Torradinha com mel pra poder dar aquela alegria antes de subir no palco. É importante, né? Tá animada? Qual que é a perspectiva? Tô animada, confiante, tranquila. E saiu pra caramba as poses? Sempre, sempre. Poses eu adoro. Adoro pra ela. E, ah, tô muito feliz. Make como nita, hein? Vou subir feliz. É isso que importa, assim, sabe? Tô feliz com o shape, feliz com o momento, feliz em apresentar esse time. Bom, tudo dando certo, tudo fluindo como eu esperava. Quanto tempo demora pra essa make ficar pronta? Quanto tempo? Você tava ali sentadinha ali e já fazia, ó, né? É, de manhã eu passei ali, eu comi e você tava lá ainda. Eu acordei, eu acordei seis horas da manhã, fiz a make, fiz a pintura do corpo, aí vim pra cá, fiz o cabelo e agora eu tô comendo. Então só agora eu parei, desde as seis da manhã. Agora é meio-dia? É. Uma e quinze da tarde. É isso aí, meus amigos. Você acha que é só treino e dieta? Nada disso. Se você é menos physique, classic, bodybuilder, você nem imagina o tempo que demora pra uma atleta feminina ficar pronta. Não é só dieta e treino, né? Ou não é? É o dia inteiro se preparando, desde cedo. Tem uma atleta que nem dorme de jeito. É. É isso. Ah, você quando subir no palco daqui a algumas semanas, né? É só raspar os pelos e subir. Pronto já, né? Não, mas aí você tem que fazer a make, fazer a barba, né? Vai demorar um pouquinho. Vai, vai. Mas aí eu deixo só a bigodeira clássica que eu economizo o tempo. Tá certo, mas, né? A almarada tem essa vantagem, não precisa fazer tudo isso que a gente faz. Mas a gente gosta desse glamour todo do palco e faz parte do show, né? A gente tem que se preparar e ficar bonita da cabeça aos pés. Então tem que se produzir mesmo. É isso, meus amigos. Olha só que momento inspirador. Inspirador. A Amanda acabou de esconder uma lasanha ali, né? Que a gente viu, mas infelizmente nós não vamos poder filmar. Mas é muito legal ver que tá feliz, tá alegre, tá pronta, tá curtindo o momento e tá escondendo lasanha. É, a lasanha eu deixo pra mostrar depois. Pra vocês. Te vejo no palco, Marinho. E aí, 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 aí. Coração pulo aqui, hein? Coração pulo aqui, hein? Coração pulo aqui, hein? Amor da paz, que é isso que é isso? E aí, 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 aí. O que é o que é o que é? Música Orgulho da sobrinha. Muito orgulho da minha sobrinha. Nem sei o que falar desse cara aqui. Comecei com ela, ela era praticamente um bebezinho. Eu vou te mandar as fotos de você colocar. Quando a gente começou, você vai ver se não era um baby. Era outra pessoa. Mas aí ele foi me moldando, moldando. Dois anos e meio já. Dois anos e meio. E ela é a pessoa que mais me conhece na vida, né? Bastante, bastante. Tudo que eu preciso é o corpo fácil. Direto, né? Os conselhos, as conversas. E essa foi a primeira vez que eu cuidei de toda a preparação da mão. Exatamente. Foi curta, né? Mas... Foi curta. Só que assim, eu já conheço bem. Já sabe como é que funciona. Então foi bem legal. Estou muito feliz de estar cuidando ali dela. A nossa proximidade. Hoje foi um dia muito especial aí. Várias conquistas. E agora, o overall da Mãe Dinho está fechando. Overall! Muito feliz. Obrigada, galera, por toda a torcida. Por todo o apoio que vocês mandam aqui no canal, no Instagram. No Instagram do canal do Pacho. É um carinho enorme que vocês têm comigo. E eu agradeço muito. E, cara, ter o Pacho comigo agora, me preparando 100% é, assim, maravilhoso, né? Eu não poderia estar mais feliz com o resultado que a gente apresentou. E nós temos mais um desafio na semana que vem, que é a Olimpia Brasil. Então, agora, bicho pra ele. Rumo à Olimpia. Pode chutar o balde até meia-noite. Ele liberou eu comer até meia-noite. Só. Amanhã já começa... Minha família está aqui, vibrando. Vamos lá. Pode. E vão comer e depois dieta. Como faz? Pera aí, até meia-noite ela pode comer? Até meia-noite ela pode comer. Cara, é uma janela grande, hein? Não, não é. Ah, tá bom, amor. Só meia-noite, cara? Meia-noite tá bom, né? Daí você dorme e acorda amanhã pra fazer cardio, já. Não, não. Vamos lá, ele vai colocar duas horas de cardio por dia pra gente. Sim. Eu ia buscar o Olimpia agora. Vambora. Mostre. Penteou a barba? É? Agora sim, bora pra Deus. Minha sobrancelha tá arrumada, bicho? Dá uma olhada aí. Não é? Não, mas acho que o penteado do Pacho não tá muito bom. Agora, vamos lá. Ah, mas vai ter que ser assim mesmo. Fim de... Fim de Muscle Contest Cascavel com três ovelas. Nas três categorias principais. Biquíni, a mais famosa entre as meninas, onde nós temos várias brasileiras Miss Olimpia. Men's Physique, a categoria mais famosa do Brasil. E a categoria mais importante do bodybuilding, que é a Open. E aí, não vai deixar nada pra ninguém? Estou feliz, né? Missão completa, missão concluída. Mais uma missão concluída com muito sucesso. Está satisfeito? Era isso que você esperava? Estou muito feliz, muito feliz. Muito orgulhoso dos meus filhos aí. É isso mesmo. Papai Pacholok então vencendo tudo o que põe a mão. Muitos parabéns. Estou bem feliz de estar aqui presenciando mais uma vitória dessa do Pacho, da Integral e de todos esses atletas tão esforçados, bonitos e fortes no Muscle Contest Cascavel. E eu ainda consegui um troféu extra hoje, né? Qual que é? Troféu extra? Mais um. 100 mil inscritos no canal do Pacho Lóquio, já está chegando a plaquinha. 100 mil, já no canal do Fabrício Pacho Lóquio. Parabéns. Eu vou pedir aquela plaquinha, obrigado. E se você não é inscrito ainda no canal do Pacho, faz favor. Agora você já não pode mais ser parte dos primeiros 100 mil refinados inscritos ali, mas sim, pode lá conseguir muito conteúdo interessante, coisa boa de verdade, sem frufru e com plaquinha agora, né, bicho? Com plaquinha, agora a gente tem plaquinha. Ah, parabéns, muito bom. Oi, Arul. Oi. E quem gostou desse vídeo? Se inscreva no canal e deixa seu comentário. Cara, foi ligeiro, hein, meu? Curta e compartilha. Vou falar assim, como esse cara diz, deixa aquele like bem gostoso. Deixa aquele like bem gostoso aí no nosso vídeo. Fiquem com a gente e até o próximo. E aí